Boa noite a todos, é bom voltar aqui mais uma vez, hoje à noite, a gente se divertiu muito hoje durante o dia, andando pela cidade, e estamos realmente gostando de se divertir aqui. Eu estava pedindo de lembrar-lhe que esta noite, depois do programa, nós vamos ter um período de pergunta e resposta, se você quiser perguntar algumas perguntas, e nós vamos fazer isso cada noite, então não temos que responder ou perguntar todas as perguntas hoje. Abre as suas Bíblias em Apocalipse 12, a partir do versículo 11. Aqui diz o seguinte, eles, pois, o venceram, esse O, é venceram a Satanás, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eu sempre me perguntei o que significava esse texto. Eu não tinha certeza do que, o que é que ele queria dizer. Mas a conclusão que eu cheguei foi esta. O sangue do Cordeiro tem que ser a história de Cristo Jesus. Sua vida, o seu ministério, sua morte, sua ressurreição e sua intercessão hoje no santuário. Nós vencemos pela fé, pela fé no homem, Cristo Jesus. Mas esse texto também diz que é pela palavra, por causa da palavra do testemunho que deram. E é essa parte que me fazia pensar. E então, eu comecei a pensar, eu comecei a ver o 2 Coríntios capítulo 11. Então, eu me deparei com o 2 Coríntios capítulo 11, que diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E os seus ministros em ministros de justiça. Então, eu comecei a pensar assim, Satanás pode, provavelmente, falar a história de Jesus melhor do que eu. Satanás sabe disso detalhadamente. Nós vemos, lá nos Estados Unidos, estádios completos, lotados, quando pregadores vão lá para falar sobre a história de Cristo Jesus. E no final, sempre tem um apelo e centenas de pessoas atendem a essa chamada. Chorando, clamando, querendo entregar seu coração a Cristo. O mesmo evangelista que contou essa história do sangue do Cordeiro. Também vai dizer, olha, não se preocupe com a lei, ela foi pregada na cruz. Jesus fez tudo por você. Você é salvo pela graça. E isso é verdade, se você entender o que a graça significa. O que significa a graça? Mas qual é a palavra do testemunho que deram? Que tipo de testemunho pode salvar? Será que a vida de uma pessoa pode demonstrar o poder de Deus para transformar o caráter? Não, não, não. Você percebeu que esse texto está falando de vitória. Então, isso está falando de vitória, de como superar. E está em conjunto com a palavra testemunho. Quando alguém dá um testemunho, não é isso uma palavra de vitória, uma história de vitória? Alguém, por acaso, se levanta para testemunhar como caiu? Como é que isso traz glória ao nome de Deus? Um testemunho deve levar glória ao nome de Deus. E eu gostaria de compartilhar o meu testemunho com vocês hoje em noite. A minha história nem sempre foi boa. Começou boa. Eu nasci e cresci numa família, numa área adventista. Frequentei escolas cristãs. Ficou para a faculdades cristãs. Eu tive que interromper meus estudos por causa de problemas financeiros. E depois passei dois anos no serviço militar. Foi durante a guerra do Vietnã. E depois passei dois anos como missionário. Primeiro na Coreia. E logo em seguida na Tailândia. Sempre fui um jovem muito espiritual. Mas tinha muitos pensamentos confusos em minha cabeça. Eu falei para vocês ontem a noite de minha inocência, quando eu era apenas quatro anos. Quando abusaram de mim, quando eu tinha simplesmente quatro anos de idade. E foi alguém que frequentava a fazenda do meu pai. E isso me deixou muito confuso durante toda a minha vida, minha adolescência e juventude. Mas apesar de minha confusão sobre quem eu era e sobre minha identidade. Eu ainda amava Cristo. Eu queria segui-lo. Esses dois anos que eu passei como missionário foram os dois anos mais maravilhosos da minha vida. E quando eu terminei isso, eu voltei para uma faculdade de Adventista no Tennessee. Para estudar para ser um missionário médico, um médico missionário. Eu me matriculei na faculdade de Teologia. E preenchei todos os requisitos para fazer dois anos de medicina. Quando eu estava na faculdade, estudando Teologia, eu me casei com um dos estudantes missionários que eu tinha conhecido na Coreia. Eu pensei que o casamento solucionaria minha confusão. Eu tinha confusão sobre a minha identidade sexual. Eu tive problemas com pensamentos homossexuais durante toda a minha vida. E eu pensei, bom, o casamento vai resolver tudo isso. Que surpresa eu teria. Casamento não é a solução para a homossexualidade. Eu vou dizer de cara, Jesus é a solução. Minha esposa não tinha ideia do que eu estava passando. Foi escolha minha, ter uma mulher cristã e um lar cristão. Ter crianças, bebês cristãos. E a gente começou a ter filhos logo de imediato. Foram dois filhos cristãos. Foi escolha minha estudar para fazer medicina, fazer teologia. Foram uma vida de serviço para o serviço de Deus. Mas eu não conseguia me livrar dessa confusão que atormentava a minha mente. Quando eu me formei na faculdade, eu recebi um chamado para o ministério. E eu entrei em pânico. Eu não me sentia digno de ser um ministro. E eu recusei o chamado. Eu disse a eles que eu estava estudando medicina e que eu queria ser um médico missionário. Mas, logo depois que eu me formei, foi que eu caí da graça, deixei a graça de lado. Eu entrei de cara profundamente na vida gay. Minha esposa ficou devastada. Meus pais também. Deixei muitas pessoas desapontadas. E minha família se acabou. Enquanto minha esposa e eu estávamos entrando no divórcio, nós concordamos, eu sugeri, que fôssemos buscar aconselhamento. Para ver se funcionava. Minha esposa me amava. E ela queria me perdoar. Ela queria me ajudar. Ela não queria que o nosso casamento acabasse. Mas, quando nós passamos a conselhamento, eu senti mais e mais esperança. Mas, quando buscamos aconselhamento, à medida que buscamos aconselhamento, eu me senti cada vez mais sem esperança. Naqueles tempos, eu realmente não sabia mesmo a quem recorrer para buscar soluções, respostas aos meus problemas. Mas, eu fui com ela, com alguns psiquiatras, psicólogos, com a minha esposa. Pessoas que me aconselhavam, cristãos. Até pastores cristãos. No final, praticamente todos eles aconselhavam a minha esposa a simplesmente aceitar o divórcio e continuar a sua vida. Gente assim, não muda nunca, é o que eles diziam. Em outras palavras, uma vez gay, sempre gay. Isso me deixou muito desapontado. Eu me senti sem esperança e sem ajuda. Eu tinha vergonha de mim mesmo. Mas, eu não queria ouvir conselheiros cristãos dizendo que eu não podia ser transformado. Eu fiquei com raiva de Deus. Porque ele podia ajudar outros a transformar suas vidas, mas eu não. Então, eu fui para o mundo com raiva, com raiva do próprio Deus. Por que que ele me fez assim? Por que que eu nasci assim? E a Bíblia condena a minha vida, mas não é culpa minha. Eu não escolhi ser assim. O que eu queria ser mesmo era um bom marido, um bom cristão e um missionário. E eu tinha um título de teologia, mas eu não tinha minhas respostas. E eu me graduei com louvores. Mas, você sabe, amigos, eu estava passando tanto tempo estudando para responder as perguntas dos professores. Eu passei tanto tempo estudando as perguntas dos professores. Que eu parei de procurar as próprias respostas que eu precisava. E eu me afastei tanto de Deus, tanto de Deus, até ao ponto de entrar nessa vida. Logo depois do meu divórcio. Meu pai teve um ataque cardíaco muito forte e quase morreu. E eu pensei que literalmente eu tinha quebrado, quebrantado o coração de meu pai. Eu senti como meus pais se lamentavam por mim. Eles estavam devastados. E eu agora me sentia culpado pelo que eu tinha feito com meu pai. Feito com meu próprio pai. Ele só tinha 55 anos de idade. Ele estava no hospital e já estava sendo preparado para a cirurgia. E meu pai começou a fazer perguntas. Se eu tenho uma cirurgia assim, qual é o prognóstico? E o cirurgião disse, senhor, talvez você viva mais uns 5 anos, se fizer a cirurgia. E meu pai perguntou, e se eu não fizer a cirurgia? E o mesmo cirurgião disse, senhor Woolsey, se você não fizer a cirurgia, provavelmente o senhor não vai viver os próximos 5 anos. Bom, façam as contas. Meu pai decidiu que, ah, o melhor a fazer é sair do hospital. Ele poderia morrer na cirurgia. Ele e a minha mãe foram para um lugar chamado Uchi Pines, no Alabama. Ele e a minha mãe foram para um lugar chamado Uchi Pines, no Alabama. E eles decidiram ali levar a sério a mensagem de saúde da Igreja Adventista do sétimo dia. E ver se eles poderiam reverter o problema de saúde do meu pai, por meio de dieta e da nossa mensagem de saúde. Mas na minha cabeça, eu só pensava que meu pai poderia morrer a qualquer momento, e tudo isso era culpa minha. Mas eu não conseguia ser diferente do que eu era. Eu só pensava que eu era um filho pródigo, jogado no mundo, um desapontamento para toda a minha família. E eu fiquei tão apontado contra o Deus, que eu não leria nada, ou assistir nada, ou ouvir nada, ou falar com alguém, ou ir a qualquer lugar, que tinha algo a ver com a religião. E eu fiquei tão desapontado com Deus, que eu não podia fazer mais nada, ler nada, ou ouvir nada, que tivesse a ver com a religião. Todos me consideravam, e eu me considerava uma pessoa impossível de ser transformada. E, falando humanamente, eu me tornei impossível de ser transformada. Quantos de vocês conhecem pessoas assim? Você tem pessoas queridas, entes queridos na sua família, que você acha que não conseguiu alcançar essa pessoa, atingir essa pessoa? Você não sabe o que dizer, não sabe o que fazer para elas. Então, o que a gente faz, então? Permita-me dizer o que meus pais fizeram. E talvez, se vocês quiserem tomar nota, talvez ajude. Primeiro lugar, meus pais oravam por mim, sem cessar. Eu não sabia disso naquele momento, mas eles oravam diariamente para que o Senhor fizesse o que fosse necessário para chamar minha atenção. Eu não estava convidando o Senhor para minha vida, mas meus pais e meus familiares já estavam. E isso é muito importante. Sempre dê ao Senhor a convidação para intervir na vida daqueles que você ama. Número dois, eles me amavam, eles me amam incondicionalmente. Meus pais eram pobres. Eles nunca tinham dinheiro para viajar muito. Mas eu me mudei lá para o sul da Califórnia. E meus pais viviam aproximadamente 4 mil quilômetros de estado em Mississimia. De alguma maneira, eles encontraram um jeito de ir para a Califórnia todos os anos. Eles não me mandavam somente um cartão de aniversário uma vez por ano, dizendo, nós te amamos. Eles demonstravam o seu amor incondicional. Eu tenho uma irmã que mora em Newport Beach, é um lugar muito bonito na Califórnia. E meus pais ficavam lá, me visitavam com ela quando eles vinham. Mas geralmente eles escolhiam ficar na minha casa, que era mais para o interior. Eles queriam estar com o filho pródigo deles. Eles me amavam e eles amavam os meus amigos. E era um amor genuíno. Meus pais nunca deram a impressão de que eles corroboravam com o meu comportamento. Mas eles também nunca me condenaram. Eles demonstraram o amor de Cristo da maneira que Cristo demonstraria. Eles passavam tempo de qualidade comigo. E geralmente quando eles voltavam para casa, parecia que eles se esqueciam de alguma coisa lá na minha casa. Então, número três, eles se tornaram esquecidos. E, às vezes, quando eles saíam, eu encontrava as coisas que eles tinham deixado para trás. E, geralmente, estava debaixo do meu travesseiro, lá na minha cama. Eles sabiam que eles não podiam me dar algo que eu não receberia. Então, eles deixavam ali. E eu comecei a colecionar esses belos livros ao longo dos anos. E, lá na contracapa de cada livro, tinha uma notinha bem bonita dos meus pais. Deixe-me dizer para vocês o que eu me lembro que eles deixaram para trás nesses anos. Um conjunto de nove volumes, chamado Testemunhos para a Igreja. Um conjunto de cinco volumes, chamado a série O Grande Conflito. A primeira frase do primeiro livro é Deus é Amor. A última frase do último livro é Deus é Amor. E tudo no meio, entre uma frase e outra, era a história do amor de Deus por mim. Eu não tinha lido isso naquele momento, eu não sabia disso. Também tinha uma Bíblia muito bonita, que eles esqueceram. E também tinha um livro chamado A História da Redenção. E outro livro chamado Caminho para Cristo. Esses são aqueles que eu me lembro. Eu não tinha interesse em ler nenhum deles. Mas eu não podia jogar os livros fora. Eram presentes de amor. Então, eu colocava eles ali, na estante. Em trinta anos, eu me mudei quinze vezes. E eu sempre tinha essa série de livros deixados para trás comigo. Já ouviram falar da série Deixados para Trás? Tim LaHaye. Tudo sobre o arrebatamento secreto. A gente encontra essa série na série de livros de ficção das livrarias. Mas o que eu tinha era uma série de livros deixados para trás verdadeira. Era verdadeiramente a Palavra de Deus. E lá, estavam lá, colecionadas, estavam guardadas por anos. Deus estava me preparando. Ele queria me pescar como um peixe e me arrancar desse mar de destruição. Certa noite, quando eu estava dormindo, eu tive um pesadelo terrível. Nesse sonho, minha vida estava passando antes de mim. Era como o Senhor me mostrando o que minha vida era. Nesse sonho, é como se minha vida estivesse passando diante de mim. Parece que o Senhor estava me mostrando como era a minha vida. Meu trabalho, a minha diversão. Eu gostava de passear de skate, andar de bicicleta. Eu também era piloto de hang glider de... Como chama aqueles? Asa Delta. Asa Delta, isso. Sabe como são os sonhos? Já parece que passa de uma fase, de uma história para a outra. Eu não conseguia tocar música cristã no mundo, então eu comecei a tomar aulas de dança. Eu era professor de dança, eu dava aula de dança nas boates, eu dançava todas as noites. E todas essas coisas passavam diante de mim, no meu sonho, e era muito real. Mas parecia um pouco obscuro também. E de repente o céu se iluminou e quando eu olhei para cima, eu via Cristo vindo nas nuvens de glória. E eu estava perdido. Eu digo que é uma sensação horrível de ver Jesus perdido. É terrível olhar para o alto e ver Jesus e se sentir perdido. A Bíblia descreve essa sensação. Diz que os ímpios clamavam para que as rochas e as montanhas caíssem sobre eles, para que eles se ocultassem da face de Cristo. Minhas palavras não conseguiam expressar a sensação de ver Cristo voltando e eu me senti perdido. Eu pulei da cama, aterrorizado, aterrorizado. E tinha um gato muito grande que sempre dormia em cima de mim. Eu tinha dois gatos que pesavam mais ou menos 10 quilos cada um. O que é 25 lindos? É grande. Aquele gato saiu voando pelo quarto quando me ouviu pular. E eu me lembro de ter, naquela escuridão da noite, ter dito a Deus, obrigado Deus. Porque foi apenas um sonho. E então eu voltei para a cama para dormir. Freckels, meu gato, ele voltou para a cama também. Na manhã seguinte, nós continuamos a vida e nos esquecemos de tudo. Meses depois, eu tive o mesmo sonho novamente. Tão realista, tão aterrorizador, eu tive a mesma reação, e o meu gato também. E eu tenho que te dizer, isso se tornou uma experiência recorrente para aquele gato durante 3 anos. Eu tive aquele pesadelo recorrente por cerca de 3 anos. Eu posso te dizer, em 21 anos, desde que eu sou cristão, eu nunca tinha tido um sonho assim. Mas durante 3 anos, antes de aceitar a Cristo, eu tive esse sonho frequentemente. Eu acho que Jesus estava querendo resolver as coisas, Ele mesmo. Eu estava não acessível, em termos humanos. Mas as pessoas estavam clamando a Deus para que intervissem em minha vida, de maneira divina. E eu acho que Ele estava chegando para mim, dizendo, meu filho, dê-me o teu coração. Eu acho que Ele estava falando para mim, filho meu, dê-me o teu coração. Certo dia, eu recobrei meus sentidos. E eu lembro de pensar, eu posso continuar culpando a Deus, por tudo que é errado na minha vida, até que Jesus venha nas nuvens da glória. E eu fiquei pensando, eu posso continuar culpando a Deus, todos os dias da minha vida, até que Jesus venha nas nuvens do céu. Eu ainda estarei perdido. Foi quando eu parei de culpar a Deus. Foi quando eu parei de culpar a Deus, que eu comecei a ouvir a sua voz massa e gentil. Minha consciência começou a funcionar novamente. E coisas estranhas começaram a acontecer. Eu, por exemplo, estava sentado em uma boate às duas da manhã. Um estranho, um total estranho, se aproximava de mim. Ele olhava para mim e dizia, o que é uma pessoa como você, fazendo em um lugar como esse? Eu pensei, por que ele me perguntou isso? E eu pensava, por que ele está me perguntando isso? Eu estou vestido como alguém aqui, da boate? Eu estou bebendo, eu estou fumando? O que ele quer dizer com uma pessoa como você? Isso me deixava confuso. Isso aconteceu em outras ocasiões. Em outra ocasião, eu estava em um resort gay, durante um fim de semana. Eu estava ali, perto da piscina, lendo um livro. E sei lá porquê, eu estava com um grande conflito nas mãos, naquele local, sei lá porquê. Mas era o que eu estava lendo. E outro estranho chegou, se aproximou de mim. E me perguntou, o que é que o senhor está lendo, pregador? Eu poderia ter me perguntado na piscina e nunca saído de lá mais. Como assim que ele me chamou de pregador? O que é que ele sabia que eu não tinha contado a ninguém? Nada? Naquele mundo gay. Eu tinha um faculdade de teologia, eu era formado em teologia, mas por que ele me chamou de pregador? É como o Saulo de Tarso querendo perseguir os cristãos. Em outras palavras, por que estás lutando contra mim? Bem, eventualmente, eu comecei a pensar, a raciocinar sobre a minha situação. Por que eu me tornei assim? Meus pais não eram gays. Eu sou o produto de uma relação heterossexual. Ninguém que eu conhecesse era gay. Por que eu sou assim? Eu não entendia o que me levava a ir nessa direção. E eu não queria mais ser gay. Eu já estava cansado disso. E comecei a pesquisar sobre minha vida. E comecei a pensar, a refletir sobre a experiência que eu tive quando eu tinha quatro anos de idade. Como isso me introduziu nessa relação sexual pervertida, muito antes de qualquer criança poder ter o direito de ter conhecimento sobre relações sexuais. Eu me lembro de muitas vezes que eu fui marginalizado na escola por meus colegas, enquanto eu estava na escola. Eu passei por muitos tipos, por diversos tipos de abuso, quando eu era criança. E eu comecei a perceber que todas as condições me levavam a agir assim. Não fazia sentido para mim pensar que eu tinha nascido assim. Eu fui levado para essa direção. Permitam-me dizer, irmãos, Satanás tem um plano personalizado para cada um de vocês. Ele sabe, antes de você nascer, as circunstâncias do seu meio ambiente. E ele não se importa como vai tirar você do trilho. A ideia é tirar você do trilho. Algumas pessoas terminam entrando nas drogas, no álcool. Outras entram na vida gay. Outros são heterossexuais, mas viciados em sexo. Há muitas maneiras que Satanás pode aprisionar alguém com vícios e afastá-los de Cristo. E eu comecei a perceber que eu também fui afastado dos trilhos em minha infância. Então, para mim fazia sentido que eu conseguiria, eu poderia voltar ao rumo certo. É lógico. Então, com essa lógica, eu comecei a pensar, e se todos esses conselheiros cristãos estão errados, que eu não posso mudar? E eu comecei a estudar por mim mesmo. E sabem para onde eu fui, vocês sabem, né? Eu não fui para o pastor local, nem para o psicólogo, psiquiatra ou conselheiro. Eu já não confiava mais em ninguém. Eu sei que existem pastores piedosos e conselheiros cristãos que poderiam me ajudar. Eu sei disso agora. Mas eu não queria mais ouvir nenhuma única vez que gente assim não muda. Então, eu fui para a minha série de Deixados para Trás. E comecei a estudar isso em privado, só em particular. E peguei a Bíblia. E abri-a e fechava. E colocava de volta lá na estante. Eu não conseguia ler a Bíblia. Minha mente estava... Estava perturbada, eu não conseguia me concentrar. Eu era viciado em televisão. A Bíblia era algo muito pesado para mim. Então, eu comecei a olhar na minha biblioteca pequenininha que eu tinha ali. E eu encontrei um livro que era o mais fininho de todos. Pequeno. E os capítulos também curtos. E as letras grandes. Eu pensei, vou começar com esse aqui. Sabe qual é esse livro? É esse mesmo. Caminho ao Cristo. Esse eu consigo ler. Peguei esse livro, fui para a sala, me sentei e comecei a ler. E eu estava muito cansado. Eu estava muito incomodado, muito nervoso. Eu não conseguia ler isso. Preciso relaxar. Então, eu fui para a cozinha. Eu não recomendo isso para ninguém que vai começar a estudar a Bíblia. Mas foi o que eu fiz. Eu preciso dizer para vocês, o Senhor nos encontra onde nós estamos. E nenhum de vocês está lá, então não façam isso. Eu fui para a cozinha. Eu fui para a cozinha. Peguei meu liquidificador. Eu coloquei um monte de oito. Coloquei gelo. Tequila. Tequila. Midori liqueur. O que você tem? É um midori, um melon liqueur. Ah, um licor com limão. E eu misturei tudo. Misturei tudo. Fiz uma margarita dupla. Dose dupla. Quando eu voltei para a sala. E eu senti com a minha margarita. E eu liti uma cigareta. Voltei para a sala. Acendi um cigarro. Peguei a margarita. E relaxei. E comecei a ler Caminho a Cristo. Não façam isso. Mas eu estava lendo a página um. Quando eu percebi que há algo errado com essa foto. Quando eu estava lendo a página um. Eu percebi que tinha algo errado com todo esse cenário montado. Então eu comecei a falar com Deus. Eu não deixei o Senhor. Eu não abandonei o Senhor por causa de margaritas ou por causa de cigarros. Eu não peguei. Não passei a criar esses vícios. Só depois de muito tarde na minha vida. Eu vou continuar a ler esse livro. E se eu começar a encontrar as respostas para as questões que realmente nos separam. Então a gente vai falar do assunto de margarita e de cigarros. E então eu continuo a beber, a fumar e a ler Caminho a Cristo. Mas sabe, quando eu cheguei no capítulo 5, eu já não podia mais fazer isso. Eu comecei a ler e colocar o cigarro e jogar o cigarro fora. Sabe, queridos, há poder na Palavra de Deus. À medida que eu lia Caminho a Cristo, eu tive que parar de fumar e de beber. Eu lia que o plano de Deus para a minha vida excedia muito mais em qualquer coisa que eu poderia planejar para a minha própria vida. E meu coração começou a se emocionar pelo futuro, pelas possibilidades de minha mudança. E deixe-me apenas me avançar e dizer-lhe que, bem, pronto eu estava lendo a Bíblia até 2 e 3 da manhã. Permita-me avançar, eu comecei a ler e comecei a ler a Bíblia até 2 e 3 horas da manhã. O Espírito de profecia fica ali cultivando a mente espiritual. E eu cheguei ao ponto de conseguir ler a Bíblia eu mesmo, horas a fio. Encontrei todas as minhas respostas assim. Na Bíblia e no Espírito de profecia. Não tive que passar por terapia. Não tive que ir para um grupo de apoio. Fui à Palavra de Deus. Fui aos meus joelhos. Fui ao Senhor em oração. E escutei a voz do Espírito Santo. Quando eu li que Jesus foi tentado como eu, e ainda assim sem pecado. Em Hebreus capítulo 4. Eu percebi que a tentação não é pecado. Eu tinha desistido de Deus por causa da tentação. Eu pensava que se Deus não fosse tirar a tentação da minha vida, eu estava corrompido ainda. Mas eu estava lendo ali que Jesus foi tentado. Mas sem pecado. E em Hebreus 2 diz que Ele sofreu sendo tentado. Jesus também passou por sofrimentos. E não tem problema nenhum passar por isso. Vocês aí já fizeram exercícios, levantaram peso. Você sabe que não tem problema nenhum. Lutar, se esforçar. Porque isso nos torna mais fortes. E em Hebreus capítulo 12 eu li que Jesus resistiu até o ponto de dar o Seu sangue. Lutando contra o pecado. Jesus escolheu morrer em vez de ceder à tentação. E eu comecei a perceber, eu posso confiar nesse homem Jesus, a minha salvação a Ele. Salvação do meu pecado. E eu li em 2 Coríntios 5,17. Se qualquer homem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. O Espírito de profecia diz que são novas motivações, novas tendências. E que uma conversão genuína transforma as tendências erradas em certas. E eu comecei a perceber que eu não tinha desculpas mais. Jesus tinha aberto as portas para que eu pudesse mudar. Se eu permanecesse naquele estilo de vida, agora seria a escolha minha. Sabe, se tem um navio que está naufragando, e há um meio de escape, e você não aceita esse meio, não recorre a ele, é a sua escolha naufragar. Meus pais foram me visitar no sul da Califórnia. Isso foi 16 anos depois do ataque cardíaco do meu pai. Ele ainda estava vivendo. A mensagem de saúde, vê? E ele me pediu que os levassem à igreja no sábado. Ele estava sempre tentando me levar para a igreja. Eu os levei à igreja. Estávamos sentados aí na segunda fila. O pregador fez um apelo no final do sermão. Meus pais se surpreenderam porque eu me levantei e decidi aceitar a Cristo. E esse foi o meu primeiro passo. Foram muitos meses depois que eu decidi, que só então eu decidi, terminar a relação com o meu parceiro. Porque a gente se amava bastante. Mas eu tinha aprendido a amar a Cristo muito mais. E não dava para ter os dois. Eu escolhi abandonar a minha vida passada. Meu parceiro, que era um homem gentil, por natureza, se tornou um lunático irado. Parecia que ele estava possuído com sete demônios. Ele me atacou e quase me matou. Eu não podia me defender. Eu não podia me defender. Ele me pegou em cima da cabeça com um grande grande cristal de cristal. Meu rosto estava tão desfigurado que parecia que eu tinha acabado de sair de um acidente de carro. E foi assim que eu deixei minha casa no sul da Califórnia. Assim como o Ló foi arrastado de Sodoma. Eu deixei praticamente tudo para trás. Há menos meu gato. E meu outro gato também. Voltei para o estado do Arkansas, na casa dos meus pais. Agora imagina voltar para a casa dos seus pais já aos 40. Que humilhação. Eu tinha meu carro. E eu tinha meus gatos. E eu tinha algumas roupas. Eu não tinha trabalho. Eu não tinha dinheiro. Total humilhação. Meus pais vivem lá nas montanhas, no meio do nada. E eu tinha saído de Los Angeles. Em três dias eu já não suportava mais aquilo. Árvores ao todo, ao redor de mim. Nada de gente, nada de carro, não havia nem luzes. Nem barulho. Mas depois de três dias eu comecei a relaxar de novo. Eu decidi passar meus próximos 40 anos no deserto. Teve alguém na Bíblia, parece que fez isso, né? Imediatamente eu senti chamado para o ministério. E eu não pude acreditar. E foi um chamado muito forte. Eu não sabia o que fazer com isso. Eu tinha um diploma. Mas e o meu currículo? Não era um currículo muito bom. Então eu lutei com o Senhor por causa disso. Mas eu não conseguia escapar desse chamado. Então eu decidi escrever o meu testemunho e enviar para todo mundo que eu conhecia. Cerca de três ou quatro páginas naquela época. Agora deve ter umas duzentas. Duas semanas depois, eu recebi um telefone do meu melhor amigo da escola. Duas semanas depois, o meu melhor amigo na época de escola ligou para mim. Ambos saímos da igreja na mesma época. Direções opostas, igualmente degradantes. Se duas pessoas jamais fossem chegar ao céu, ele também era uma delas. Eu era a outra. Mas ele ligou para mim. Ele disse, Ron, eu acabei de ler a sua carta. E eu fiquei muito impressionado. Eu também quero voltar. Sabe, hoje ele é um pastor na Flórida. Já fizemos viagens missionárias para a Romênia, juntos. Ele faz trabalho missionário nas Filipinas, na China e na Tailândia. Esses foram os primeiros frutos. Eu pude ver que o Senhor poderia usar alguém como eu no ministério. E alcançar alguém como esse amigo, que nunca tinha feito para o céu. E alcançar alguém como meu amigo, que jamais poderia ir para o céu. Pelo pensamento humano. Deus me usou para cutucá-lo. Eu também dei meus testemunhos para meus pais, para aqueles homens cem. E imediatamente eu comecei a ver meu pai rindo, enquanto ele lia meu testemunho. Eu fiquei olhando para ver por que ele estava rindo. Sim, ele estava lendo meu testemunho. Então eu o interrompi. Papai, por que o Senhor está rindo tanto? Não tem nada de engraçado aí. Ele disse, olha só aqui. Bem aqui você disse, o Senhor não me deu descanso, nem de dia, nem de noite. E eu disse, mas qual é a graça disso tudo? Ele disse, Ronnie, eu quero que você saiba. Sua mãe e eu orávamos para que o Senhor não te desse descanso, nem de dia, nem de noite. E aqui está aqui, olha, no papel. Preto e branco. Ele estava rindo, mas era de alegria, de regozijo. Esse é o homem cujo coração eu tinha quebrantado, era assim que eu sentia. E agora eu estava trazendo alegria para ele. A maneira de Deus, o modo de Deus não é melhor? Se tem alguma coisa que você está fazendo na sua vida que está magoando a vida de alguém, eu garanto a você, tem pecado no meio disso. Mas a maldo de Deus traz amor, regozijo, paz e todos os frutos do Espírito. O jeito de Deus não prejudica, não magoa as pessoas. E eu fiquei muito emocionado ao ver a alegria de meus pais. Mas esse chamado para o ministério começou a ficar cada vez mais forte. E eu comecei a conversar com Deus sobre esse assunto. E eu orava por quatro coisas, eu me lembro disso. Se você me quer no ministério, então, dê um jeito de fazer isso acontecer. Eu vou onde quer que o Senhor me mandar. Até mesmo para Arthur Nogueira. Até mesmo para Arthur Nogueira. Onde eles me chamarem, onde o Senhor me chamar, eu irei. Número dois. Dá-me, por favor, uma porção dobrada do seu Espírito Santo. Eu vi na Bíblia que alguém pediu por isso. E ele recebeu. Eu quero compensar todo esse tempo, todos esses anos que eu passei, que eu perdi no mundo. Então, eu orei pela porção dobrada do Espírito Santo. E comecei a pensar sobre família. Eu tinha acabado, eu tinha destruído aquele presente maravilhoso que é a família durante a minha juventude. Senhor, será que o Senhor confia em mim que eu posso ter uma família? E música. Eu era músico na igreja durante a minha juventude. No mundo, eu era um dançarino. Eu tinha pendurado as chuteiras do balé. Eu tinha música no meu corpo. O que que eu ia fazer? E eu pedi a Deus para Ele restaurar em mim o dom da música. Eu sempre quis poder cantar. Como o Bruno ali. Deus não me deu esse dom. Mas não tem problema. Eu tinha o dom de tocar instrumentos. Deixe-me contar-lhe rapidamente como eu respondi essas perguntas. Na noite que eu me batizei, eu fui convidado a pregar no sábado seguinte. Isso foi há 21 anos. Isso foi há 21 anos. Eu fui ao púlpito. Eu fui ao púlpito. Ah! E desde então eu tenho estado no púlpito. Tem gente que já começou a me chamar para voltar ao estado do Arkansas e ajudar eles a se tornarem pastores também. E eu fiz isso. Um ano mais tarde, tínhamos um acampamento. E algumas pessoas descobriram de onde eu tinha vindo no mundo. No passado. Eu passei nove anos depois que eu me batizei sem falar abertamente sobre esse assunto. Mas eles descobriram. Eu lembro desse homem que olhou para mim diretamente no rosto, na minha cara. E disse, Pastor Ron, se Deus pode salvar o Senhor, Ele pode salvar qualquer pessoa. E eu fiquei chocado com aquilo. Mas logo eu louvi a Deus. Por meio da minha conversão extrema, alguém finalmente entendeu a mensagem. Que nosso Deus é poderoso para salvar. Todo aquele. De tudo aquilo. E não importa o que seja. Satanás está tentando convencer o mundo hoje que o próprio Deus não consegue transformar alguém de um estilo de vida gay para um estilo heterossexual. E se a igreja cristã acredita nessa ideia de Satanás, então Satanás vence. Mas eu estou aqui para dizer que o que o Satanás fala está errado. Não é preciso que todos os gays voltem a Deus. Talvez um só. Mas eu não sou o único. Eu já encontrei diversas pessoas que tinham sido gays e que agora caminham livres no Senhor. Vida bondade. Eu batizei 12 pessoas naquele acampamento. E quando eu estava saindo do tanque batismal, eu ouvi um barulho de água ainda. E eu vi meu pai descendo naquele tanque batismal, completamente vestido. Ronnie, me batiza também. Ele disse, Ronnie, me batiza também. Eu comecei a perguntar. E ele disse, me batiza também. Me batiza, por favor. Não é uma boa ideia começar a argumentar com seu pai no tanque batismal. Ele queria rededicar sua vida. E ele queria que o filho pródigo dele, que voltou, que batizasse ele. Foi um dia incrível para todos nós. Não havia um olho seco em toda a plateia. Enquanto eu batizava o meu próprio pai. Enquanto saímos daquele acampamento, eu perguntei, mas por quê? Por que o Senhor quis ser rebatizado? E as lágrimas corriam. E ele disse, Ronnie, eu quero o que você tem. Ronnie, eu quero o que você tem. O que isso significava? Eu estava no ministério. Isso me disse, meu pai estava vendo o Espírito Santo trabalhar da maneira como ele queria que trabalhasse. A oração pela porção dobrada do Espírito Santo estava sendo respondida. E as outras duas orações? Tinha uma jovem senhora naquele acampamento. Ela estava lá com seu filho. Nosso acampamento foi no dia 22 de outubro, o acampamento. E ao final do acampamento, ela tinha concordado em sair comigo. Lá, nós saímos nos tempos da escola, quando a gente se formou. Como uma reunião. O nome dela é Cláudia. E alguns de vocês já se encontraram com ela ontem à noite. Eu fui lá na casa dela, para levá-la para o passeio do fim de semana. E ela disse, Ronnie, você veio com sua irmã. Eu disse, mas a gente vai sair da cidade por um fim de semana inteiro. Eu sou um pastor. A gente tem que evitar esses olhares do mal. Precisamos de alguém que nos acompanhe. Você trouxe sua irmã, Ronnie. Mas vocês são boas amigas. Nós três tivemos momentos agradáveis naquele fim de semana. Minha irmã, de repente, desapareceu. E ela também sabia quando reaparecer. Lá nos salões, nas salas de aula do colégio que nós fomos visitar. A Clória e minha irmã estavam do lado, no quarto ao lado. Na sala ao lado. E eu consegui ouvir que elas estavam rindo e se divertindo bastante. Assim como se elas estivessem lá nos tempos de colégio ainda. E na manhã seguinte, minha irmã veio até a minha sala de aula, onde eu estava dormindo, para falar comigo. E ela disse, Ron, Cláudia me contou uma coisa ontem à noite, mas eu acho que não deve contar para você. Mas uma coisa eu posso dizer, ela mal pode esperar para contar para você. Finalmente, a irmã contou para ele. Eu não sei o que é que a sua... Eu não sei o que é que a sua... Eu só esqueci. Você pode repetir? Você só quer ouvir de novo. Sim. Eu quero ouvir de novo. Eu não sei o que é que o seu irmão está querendo, mas uma coisa eu quero. Que ele acelere as coisas. E essa foi a primeira semana de novembro. Duas semanas depois de a gente ter concordado em fazer esse encontro, essa reunião. E foi o nosso primeiro encontro. E eu convidei-a para a minha casa no dia de ação de graças, que seria duas semanas depois. E ela e o filho dela vieram nos visitar. E nós caminhamos horas sem fio, horas a fio na floresta. E levei ela para uma caverna, perto das montanhas, um cenário maravilhoso. E finalmente eu tomei a decisão. E eu pedi para ela se casar comigo. Ela olhou para mim e começou a rir. Conseguem imaginar isso? Eu ouvi que ela disse, acelera as coisas aí, agora ela está rindo. E ela disse, Ronnie, eu sabia que você era devagar. Mas eu não sabia que ia levar 30 anos. Eu estou apaixonada por você desde que eu estava na oitava série. Quando ela estava na oitava série, eu estava já no ensino médio, né? Eu estava no primeiro ano, por assim dizer. Bom, eu imaginei que aquilo era um sim. Ela não disse sim, mas dava tudo a entender que era sim. E nós planejamos nos casarmos no ano novo. Tudo isso aconteceu em menos de dois meses. Então, agora eu ia ter uma família. Você vê, essa é a oração número três. Então, oração número três. Eu ia ter uma família. E quanto é a oração número quatro? Música. Antes de ir para o casamento, Cláudia me ligou. Ela disse, Ron, tem uma marimba, um instrumento aqui na igreja. Eu quero que você toque essa marimba no nosso casamento. Quantos noivos tocam no seu próprio casamento? E havia dezesseis, dezessete anos que eu não tocava no instrumento musical. Mas ela insistiu. E eu trouxe algumas partituras que eu tinha no tempo de escola. Como o Pai Nosso. Um dia antes do casamento. Eu peguei a melodia e comecei a tocar a marimba. É como estar em um bicicleta. Eu quero dizer, como eu nunca tinha esquecido. E no dia seguinte, eu toquei no meu próprio casamento. E Deus trouxe a música de volta praticamente de maneira instantânea para mim. E eu sou um concertista agora já há alguns anos. Deus é bom, não é verdade? Ele respondeu todas as minhas quatro orações. Mas tinha uma oração que tinha que ser desligada. Tivemos a visita de uma parteira. O tema do nosso casamento era Isaac e Rebeca. E as pessoas já estavam fazendo piadas. Devia ser Abraão e Sara. Cláudia estava grávida. E a parteira queria saber se havia gêmeos no nosso lado da família. Cláudia não sabia de gêmeos na família dela. Ela me perguntou e eu disse, não, do meu lado também não, não tem gêmeos. Nossas mães estavam nos visitando. E elas chegaram sorrindo de orelha a orelha. E dando nomes a todos os gêmeos de ambos os lados da família. E Cláudia foi muito séria quando olhou para mim e disse, Romney, já é hora de você parar de olhar, de orar por segundas chances e porções dobradas. Chega. Alguns meses depois, Zachary nasceu e ele não foi um gêmeo. 19 meses depois, Natalie nasceu e ela não era gêmea. 19 meses depois, Cláudia estava grávida mais uma vez. E eu comecei a receber ligações chamadas de cidadãos preocupados. E eu disse, listen, eu peguei por segundas chances e porções dobradas. É a vontade de Deus. Eu estou topando tudo de segundas chances e porções dobradas. É a vontade de Deus. Mas Cláudia ficou muito doente durante essa gravidez. Ela estava cuidando, amamentando de Zachary e Natalie e grávida outra vez. E ela teve uma tosse muito forte. E durou semanas e semanas. Era algo como convulsivo. Ficou muito forte. E isso encerrou ali a gravidez. Ficamos muito tristes, é claro. Na manhã seguinte, a parteira analisou tudo. E ela veio muito surpresa. E disse, Ron e Cláudia. Havia três. Seriam trigêmeos. Sabe, no estado do Arkansas a gente pode fazer isso. Nós enterramos esses três debaixo de uma árvore perto de nossa casa. Sabe onde é que a gente vai estar no dia da ressurreição? Ali, pertinho daquela árvore. Temos a bendita esperança. Nós ansiamos educar, criar três mais lá no céu. Consegue imaginar educar três crianças perfeitas? E dá para imaginar três crianças perfeitas com dois pais perfeitos? Vai ser uma experiência maravilhosa. Nós ansiamos a vinda de Cristo. Vocês ansiam isso também? A Bíblia diz, o que olhos não viram nem ouvidos ouviram. E também não entraram no coração do homem. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é o meu testemunho. A minha vida hoje. Supera qualquer coisa que eu poderia ter imaginado lá no mundo. Todos esses anos no mundo eu estava buscando gratificação, experiência própria. Isso nem se compara à alegria de estar aqui com vocês, irmãos meus, esta noite, para compartilhar essa história. Permita-me dizer que o nosso Pai sabe melhor do que nós. Deus é amor. Tudo o que Ele pede de você é para a sua própria alegria, para o seu próprio amor. Ele não vai abandonar. O jeito de Deus é o melhor. Agora, deixe-me acabar com apenas um pequeno quiz. Um pequeno. Algumas perguntas eu vou fazer. Quantos anos tinha meu pai quando ele teve o ataque cardíaco dele? 55. Não, 55. E ele era morto por... 5 anos. 5 anos. Eu não... Não deu tempo de traduzir, Carolina já respondeu. Ele deveria morrer em quanto tempo? Em quantos anos? 5 anos. 5 anos. Ok. Com 60 anos, no máximo. Nós o levamos a restar quase 2 anos atrás agora. Faz quase 2 anos que ele morreu. No ano de novo, nosso aniversário de casamento. Nas vésperas do ano novo, no dia do nosso aniversário de casamento, nas bodas de casamento. Quantos anos você acha que ele tinha? Quantos anos você acha que ele tinha? 70. 80. Ele deveria morrer com 60 anos. Ele deveria morrer com 60 anos, que foi o que o médico disse. Ele estava quase completando 90 anos. Os médicos deram para ele 5 anos. Por meio da nossa mensagem de saúde, o Senhor deu a ele. 35 anos. Você não acha que a maneira de Deus, o jeito de Deus é o melhor? Deus quer que nós tenhamos vida longa. E vida de qualidade. Nos últimos 20 anos, nós vivíamos lá do lado, éramos vizinhos. Meus pais eram quem mais apoiavam o meu ministério. Frequentemente, eu via meu pai, nas últimas fileiras da igreja, chorando, quando eu pregava. Mas chorando de alegria. O filho pródigo dele havia voltado. Lembrem-se, o jeito de Deus é sempre o melhor. Vamos lá.